Olá gente, tudo bem com vocês? Muitas vezes meus amigos ou familiares me perguntam Pra que serve o apoio de cabeça? Pra começar, infelizmente, nem todos os carros tem os três apoios de cabeça. Vamos lá. O apoio de cabeça é um item de segurança que vai servir num efeito que pode acontecer numa batida. Então eu vou mostrar pra vocês como é o funcionamento dele. Se eu estou andando no carro e ocorre uma batida, tá? Eu vou ir pra frente tá? Então vamos lá. A câmera é a pessoa. Eu bato, eu vou pra frente eu vou voltar com a cabeça muito forte pra trás Nisso eu vou dar de cara com o banco com o encosto do banco O que que vai acontecer? Na hora que eu bater com a cabeça se não tiver o apoio de cabeça eu vou ter uma lesão grave no pescoço Certo? Então na hora de uma batida eu vou ter uma lesão grave no pescoço Pra isso serve o apoio de cabeça na hora que eu bater Oi Meu meu pescoço não vai entrotar Normalmente no meio do banco traseiro a maioria dos carros não contam com esse essencial item de segurança os contatos March não conta Olha até agora o March porque o up ele já tem só não tem o cinto de 3 pontos e tem muita gente que acha que o cinto de 2 pontos não vai servir pra nada vai sim além dele segurar você no caso de um capotamento ele vai ser muito útil e aí o que é mais importante? O apoio de cabeça ou o cinto de 3 pontos? Bom Aí fica um pouco difícil de responder mas provavelmente é o cinto de 3 pontos o mais importante Agora sem o apoio de cabeça se o corpo voltar pra trás você pode ficar paralisado Eu esqueci o nome como você vai ficar e eu tô mostrando aqui dentro de um Gran Siena que felizmente ele conta com os 3 apoio de cabeça mas aí ele tem o cinto de 2 pontos pra deixar o negócio mais seio então se tiverem dúvidas postem nos comentários eu várias vezes vou fazer mais vídeos explicando sobre itens de segurança freaks ABS airbags várias coisas então obrigado por você ver se você ainda não entendeu eu vou explicar de novo eu bati na hora da colisão eu vou ir pra frente e vou voltar com tudo pra trás no banco então tô aqui opa bateu foi e voltei se não tiver o apoio de cabeça o meu pescoço vai entortar vai ficar assim e aí pode ter uma lesão gravíssima no meu pescoço na cabeça só que o cinto de 3 pontos ele não vai ajudar nisso o cinto pode ser ajudar aí eu não me tão pra frente também vai me segurar e tem várias vezes que acontecem acidentes a pessoa tá sem cinto e arremessada pra fora do carro isso pode ser muito mais grave do que lesionar porque você vai ficar com a cabeça parada pra sempre agora se você for jogado pra fora do carro você pode morrer eu não sei o que você prefere se é morrer ou ficar com a cabeça paralisada pra sempre aí vai depender você prefere sofrer e morrer depois o morrer numa coisa trágica eu sinceramente não sei o que eu prefiro juro então falou se tiver em dúvida sobre o funcionamento desses dois itens de segurança me fala próximo vídeo falando sobre airbags e freios ABS tchau inscreva-se e like